Hello my friends, how are you today? Fala galerinha do segundo ano, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja super fine, super bem aí nas suas houses. Galera, corre lá, pega o seu English book e follow me, vem comigo. Galera, open your books to page number 68 and 69, na página 68 e na página 69. A gente tem um tema novo que é Nutrition and Human Body, que é nutrição e corpo humano. Então a gente vê nessa cena o que a gente pode observar. Tem várias pessoas, alguns estão fazendo exercícios, estão fazendo exercícios, workouts, estão treinando, outros estão fazendo um picnic, estão se alimentando, estão com diferentes foods, com comidas diferentes ali no picnic, the park, num parque. Então galera, vamos lá agora na página 70, a nice breakfast. Um bom café da manhã legal, né? Um breakfast, um nice breakfast. Let's have a nice breakfast. Vamos ter um café da manhã super legal. E ali o menino tá falando, o boy tá dizendo, what's a delicious cake, né? Mas que bolo delicioso, que bolo delicioso que tem ali na cena. E a gente tem alguns alimentos que são cake, bolo, coffee, café, milk, leite, bread, pão, sugar, açúcar, oranges, laranjas, butter, manteiga. E a menina também tá comendo uma apple, né? Uma maçã. Lá no outro lado nós temos eggs, que são os ovos, apples, maçãs e bananas, que são banana. Beleza, galera? Página 72, 72. Na página 72, o que eu preciso que vocês façam? Que vocês peguem os adesivos, os sticks and say. Então a gente vai fazer sticks and say. Vocês vão pegar os adesivos e vão colar de acordo com cada palavra e com cada imagem, tá? Então pegou os adesivos, colou lá. A gente tem lá o desenho do cake, que é um bolo, vai procurar a palavrinha e vai colar ali o adesivo das palavrinhas. Então olhou cada imagem, nós temos relacionados à imagem que a gente tava lendo lá na página 71, na 71. Lá na 71 a gente tem uma mesa, né? Com breakfast. E agora a gente vai colar os adesivos na página 72, na 72. Ok, galera? Os adesivos são cake, bolo, bread, pão, butter, manteiga, orange, laranja, coffee, café, milk, leite, apple, maçã, banana, banana é banana, né? Ok, galera? Essas são as atividades dessa semana. Have a nice day, tenha um ótimo dia. Have a nice week, uma excelente semana. E see you soon. A gente se vê em breve. Galera, não esquece de participar do Zoom. Estou sempre lá aguardando vocês. Bye, bye!